Fala galerinha, beleza? Um vídeozinho rápido aqui pra vocês. Eu nem posso mostrar aqui o número do aluno aqui. Aqui é o suporte, curso de desenho realista fácil. Aqui eu quero mostrar pra vocês a vantagem que tem de você ter um mentor, ter alguém ali te auxiliando. O aluno, ele tá em desenvolvimento, por sinal, ele está indo muito bem. Porque a gente vai desenvolvendo por etapa. Mas, olha o que acontece, quando eu vi esse desenho aqui, eu vou no ponto que mais se destaca, beleza? Na minha visão, sei que o vídeo é público no YouTube, cada um pode dar sua visão aí, cada um tem sua opinião, sua visão. Mas na minha opinião aqui, o que se destacou aqui de cara foi aqui a marca de expressão aqui do rosto, da testa dele aqui. Beleza? Aqui tá, os riscos estão muito cru. Não tem aquele degradêzinho, aquela quedinha que faz com que mostre que aqui realmente é profundidade. Isso é o, acho que é o erro comum, tá? Que 90% dos iniciantes cometem esse errinho aí, mas é normal. E pelo que eu tô vendo aqui, o papel que ele tá usando, eu nem perguntei, mas acho que não é um papel muito bom. Enfim, vamos focar aqui, ó, porque é por etapa, tá bom? Olha só, aí a gente vai, aí o que eu fiz? Eu peguei e dei a dica pra ele, pra ele melhorar aqui esse marquinha aí. Olha aqui. Respondi ele aqui. Marquei pra ele ver onde precisar melhorar. Tá, dei aqui, ó. Mandei o áudio explicando. E ele mandou aqui, ele disse que entendeu. Entendido. E mandou o desenho novamente. Olha só a diferença aí dos riscos da testa. Você vê que tá mais suave, tá? Mesmo que tá aí as marcas, as marcas aí ainda estão, claro, porque o rosto é uma pessoa idosa. Mas o que eu quero mostrar pra você é que não está mais com aqueles riscos cru. Você vê que tem uma quedinha suave já saindo de dentro aí da profundidade. Beleza? Da mesma forma aqui. Mudou. Aí, o desenho. Olha só a diferença dessa testa aqui pra essa daqui, ó. Pra essa daqui. Então eu coloquei a imagem grande aqui. Você vê a diferença aqui da testa. Essa aqui os riscos tá mais cru. Os riscos mais... Aqui fica mais suave, tá mais... Mas é, ó. Ele perdeu mais o medo e colocou, ó. Por exemplo, essas aqui, ó. Ele não tinha colocado aqui, ó. Ele não tinha colocado. Ele colocou aqui. Beleza? Essa aqui também ele colocou. Não tinha, tá vendo? Então é isso. Você vê que os detalhes, eles são detalhes pequenos, minúsculos. Se você, às vezes, não tiver uma pessoa pra te orientar, fica quebrando a cabeça. Ficando muito bom, cara. Tá ficando legal. Apesar que esse desenho aqui é desafiador. Ele não é um desenho simples. Pra lembrar pra você, é um aluno iniciante. Uma sequência. Mas, por sinal, tá indo muito bem. Tá desenvolvendo legal. Beleza? Essa é, como eu sempre falo, a vantagem. De você ter alguém ali te orientando. Porque é um detalhe simples. Porque, assim, o que faz a diferença? As pessoas pensam que pra você fazer um desenho top. Que eles veem o desenho, né? Aquele desenho bem bonito. Tudo acabado. O que fez o desenho chegar até aquele ponto? Foi os detalhes, cara. Os detalhes mais simples. Os detalhes mais insignificantes. Que você olha assim. Mas, juntando um com o outro. Quando você vai direto naqueles que se destaca, o seu desenho. Passa pra outro nível. Tem umas pessoas que me mandam aqui os desenhos no suporte. Mas, não fala nada. Manda o desenho e some. Cara, eu não dou suporte assim. Se você não... Outros me dão bom dia. Bom dia? Eu não posso ficar aqui respondendo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tem gente que me manda vídeo assim, ó. Mostra o vídeo aí. Gente, hoje eu votei no Lula. E assim, eu já estou arrependida. Porque eu tô sentindo que o Brasil já está virando na Venezuela. Porque já estou falando espanhol sem parar. Eu não sei como parar de dizer isso. Eu não sei como parar de falar espanhol. Oh, Deus meu! Não, você tem que mandar pra mim a sua... Mesmo que você dê um bom dia, aí depois do bom dia você vai e joga a sua dúvida. Porque é um suporte, não é um bate-papo com amizade. Somos amigos? Somos. Mas esse número é um número profissional. Senão eu não vou dar conta. Tanta coisa que o povo me manda aqui. Não é assim. Oxi! E pra você que está com a boca aberta, esperando não sei o que, cair um raio, não sei, pra fazer parte do treinamento, a hora é agora, tá? Ou você faça o treinamento comigo, ou você passa o resto da vida tentando. É, sem atenção.